Todos acharam Lucas 15? Verso 11 em diante É a parábola do filho pródigo Posso ler? Amém? Disse Jesus Um certo homem tinha dois filhos E o mais moço deles disse ao pai Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence E ele repartiu por eles a fazenda E poucos dias depois O filho mais novo, ajuntando tudo Partiu para uma terra longínqua E ali desperdiçou a sua fazenda Vivendo dissolutamente, ou seja, irresponsavelmente E havendo ele gastado tudo Houve naquela terra uma grande fome E começou a padecer necessidades E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra O qual o mandou para os seus campos apacentar porcos E desejava encher o seu estômago Com as bolotas que os porcos comiam E ninguém lhe dava nada E caindo em si disse Quantos trabalhadores de meu pai tem abundância de pão E eu aqui pereço de fome Levantar-me-ei e irei ter com meu pai E direi Pai, peguei contra o céu e perante ti Já não sou digno de ser chamado teu filho Faz-me como um dos teus trabalhadores E levantando-se foi para o seu pai E quando ainda estava longe Viu seu pai e se moveu de íntima compaixão E correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou E o filho lhe disse Pai, peguei contra o céu e perante ti Já não sou digno de ser chamado teu filho Mas o pai disse aos seus servos Trazei depressa a melhor roupa e vestílio Ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés E trazei o bezerro cevado e matai-o E comamos e alegremos-nos Porque este meu filho estava morto e reviveu Tinha se perdido e foi achado E começaram a alegrar-se E o seu filho mais velho estava no campo E quando veio chegou perto da casa Ouviu a música e as danças E chamando um dos servos Perguntou-lhe o que era aquilo E ele lhe disse Veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado Porque o recebeu são e salvo Mas ele se indignou e não queria entrar E saindo o pai estava com ele Mas respondendo ele disse ao pai Eis que te sirvo há tantos anos Sem nunca transgredir o teu mandamento E nunca me deste um cabrito Para alegar-me com os meus amigos Vindo porém esse teu filho Que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes Mataste-lhe o bezerro cevado E ele lhe disse Pai Perdão Ele lhe disse Filho Tu estás sempre comigo E todas as minhas coisas são tuas Mas era justo alegrar-me-nos E regozijar-me-nos Porque este teu irmão estava morto E reviveu Tinha se perdido e foi achado Amém O texto é meio grande E eu amo essa parábola Eu amo essa história que Jesus Usou para ilustrar o coração do pai Eu queria Antes de começar Chamar a tua atenção para o peso disso daqui Amém irmãos Não é Não é porque é uma parábola Ou seja Uma história que Jesus criou Para ilustrar o coração de Deus Não é pelo fato De que Não Essa história não aconteceu Foi uma ilustração que Jesus usou Que isso não tenha o seu peso de relevância Na nossa vida Porque não foi um pregador criativo Muito inspirado Ou um poeta legal Que escreveu essa parábola Foi o próprio Jesus Falando do coração do pai E eu acho interessante você notar também Que quando Jesus Ele ora em Mateus 11, 28 Acho que é isso Ele diz Que ninguém conhece o pai Se não o filho E ninguém conhece o filho Se não o pai E você percebe que nessa história aqui Jesus está falando A respeito do coração de pai E coração de filho Então eu creio que a gente Deva dar toda a importância A cada palavra que Jesus disse aqui Amém? Eu disse aqui no culto das seis Que eu estou numa fase da minha vida Em que eu estou achando muito massa Esse ambiente Eu estou com 43 anos Eu sei que não parece É claro Mas eu creio que eu estou no meio do caminho E eu creio que eu não estou nem muito para lá Nem muito para cá Eu estou no meio do caminho E Deus tem me dado a graça De poder ministrar para a gente Mais velha do que eu E para a gente mais nova do que eu Ao mesmo tempo E eu acho muito maravilhoso esse ambiente Eu consigo andar com gente que usa terno Eu consigo andar com gente Que não bota nenhuma calça direito Eu consigo andar com gente Que fala o português mais certinho Aquele sotaque de crente Quando vai conversar com você A respeito de qualquer coisa E eu converso com gente Que mal dá para entender o que ele fala Porque aquilo não pode ser português Eu consigo andar com os dois tipos de pessoas Eu consigo me divertir com gente Que gosta de simplesmente sentar e conversar Eu consigo andar com gente Que não consegue ficar parado um segundo E eu estou amando muito esse tempo da minha vida Eu falei para os irmãos que estiveram antes Cara, com muita alegria no coração Eu assumo Eu sou um tiozinho E conforme eu contei para eles Essa definição foi a minha esposa Que chegou à conclusão Porque essa semana eu estava achando Que eu era um tiozão Não sei se você consegue perceber a diferença E a minha esposa Eu falei Amor, eu sou um tiozão Ou eu sou um tiozinho? Ela falou Quantos anos tem o teu sobrinho? Eu falei Ele tem cinco Ele falou Então você é um tiozinho Quando ele estiver bem mais velho Você será um tiozão Eu falei Meu Tá, gostei Vou até falar sobre isso O gostoso disso É que eu não preciso Estar com aquele grupo Ou estar com aquele outro grupo Dá para estar com os dois ao mesmo tempo E a gente percebe Que as nossas necessidades São as mesmas Em níveis diferentes A gente precisa do amor de Deus igual A gente precisa da alegria da salvação igual A gente precisa ser liberto De pensamentos que nos aprisionam No estilo de vida Que não agrada a Deus Da mesma forma Amém? Dadas as devidas proporções Para cada geração A mesma palavra Funciona num E funciona no outro Amém? Amém? Amém 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 O que é isso?